Não se desespere, se eu desaparecer Achei que tem que dar o tempo, que está tudo em seu tempo Não existe o prazer, existe o bom a se fazer Se a mim você quiser Quando eu mexer, só devo estar em casa E a visão não sabia Mas vou deixar uma pista pra você Se eu vou tirar o tempo, que está tudo em seu tempo Não existe argumento Se eu vou tirar o tempo, que está tudo em seu tempo Não existe o bom a se fazer Se eu vou tirar o tempo, que está tudo em seu tempo Não existe o bom a se fazer E eu vou voltar Minha amizônia fica guiado até que Quando eu ressortar É com que eu consegui Eu só queria Passar no vento da cara Na barriga da barriga Eu só queria Passar no vento da cara E eu vou voltar Minha amizônia fica guiado até que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal